Bom dia galera do GameSample, aqui quem fala é o Ken Ryu, autor do blog e eu estou trazendo para vocês uma novidade aqui no GameSample, que é o GameCast. O que é um GameCast? Eu vou ficar jogando e conversando com vocês enquanto isso. Bom, hoje vamos começar com um joguinho que marcou minha infância. Eu como dono de um Mega Drive não podia ser diferente, sou viciado em Sonic, sou fã de Sonic. E eu vou começar jogando hoje Sonic 1, o primeiro Sonic que a SEGA lançou no Mega Drive em 91 se eu não me engano. Vou abrir ele aqui e vou ficar conversando com vocês enquanto eu jogo. Aqui já aparece também o ano que ele foi produzido, aí já fica mais sorte de falar para vocês. Vamos ver aqui, passa abertura normal, aqui no cantinho, 91 na SEGA. Bom, vou tirar a setinha do mouse aqui para não atrapalhar. Bom, qual que é a graça do Sonic? Bom, o Sonic foi peito para bater o mascote da Nintendo, que era o Mario. Então, o Mario era divertido pra caramba e tal, só que era um jogo mais paradão, né? Só tinha que pensar algumas fases, tinha que pensar bastante em umas fases. Mas ele era mais devagar. Então, o que é que o pessoal da SEGA pensou? Ah, vamos fazer um jogo que de toda a capacidade do nosso console. Aí surgiu o Sonic. Que é o que a gente está vendo? Ele é super rápido, tem uma cor, um sistema de cor muito bonito, perto dos videogames da Nintendo. Então, ele mostrava tudo o que a SEGA tinha, que a Nintendo não tinha. Como vocês podem ver agora, eu entrei numa fase diferente, né? Entrei numa argolinha e vim parar aqui. O que é essa fase? Essa fase aqui é o bônus stage, aqui do Sonic. O que eu tenho que fazer nesse bônus stage? Eu tenho que pegar as Charles Emerald, que é o que o Dr. Robotnik está procurando aqui no mundo Sonic pra dominar o mundo. Como todo vilão, né? Ele também quer dominar o mundo. E assim, quando eu pego 50 argolinhas, aqui na bônus stage, eu ganho uma vida, um continue. Quando eu pego 100, eu ganho uma vida. E quando eu pego essa bolinha azul ali, ou de outras cores, dependendo de qual stage que eu esteja, eu ganho ela. Ela fica comigo. Minha tensão junta 6 Charles Emerald. Aqui vocês vão ver que eu ganho uma em continue. Bom, outra coisa aqui do Sonic. Cada fase do Sonic é composta por 3 atos. Cada ato é bem diferente de um pro outro. Por exemplo, você pode ver que o ato 1, a gente consegue correr ele todo e passar a fase. O ato 2 já não dá pra fazer isso. O ato 2 você tem que pensar um pouco mais. Então é um pouquinho mais raciocínio do que... Outra coisa. Do que... E é, tá vendo? Se você tromba nos bichinhos, você perde tudo no mar que você pegou. Diferente do... Do mar, do que você... Se você trombar, você simplesmente fica pequenininho, né? Bom, tá vendo? Eu pulei numa caixinha, agora há pouco, né? Aquela caixinha pra deixar o Sonic super rápido. Mais do que ele já é por natureza. O que acontece? Eu consigo ir lá em cima e... Parar em cima daquele... Loop que a gente passou agora há pouco, né? Quando ele tava super rápido. E aqui tem uma vida, ó. Tão vendo? Aqui também vai empurrar a vida. Ó, já tô com 4 vidas e 1 continue que eu ganhei no... Lá no Bonus Stage. Aqui, de vez em quando, dentro dos coqueiros, Tem uma... Uma trevãozinha. Essa daqui, por exemplo, tem uma estrela. Que funciona igualzinho à estrela do... Do Mario, né? Onde... Independente do que você relar, Você mata. Não precisa necessariamente pular em cima. Tô vendo? Tô vendo? Só relay no bichinho. Já matei. Bom, eu acho que eu não tinha falado. Eu tinha falado aqui que quando pega 50 rings, Você... É... Muda pro... É... Pode ir pro... Pra Bonus Stage. Mas eu não falei que com 100... Você consegue... Uma vida. Por isso que eu tô aqui. Aí o problema é que normalmente, Quando eu tô perto da 100, Sempre acontece alguma coisa e eu perco. Como é? É... É um problema. Ah, sim, sabe? Por isso que eu tô perto da 100... Tem que tomar cuidado pra não ser espetado As vezes que você morre desse jeito aí. Fica feio. Bom, eu vou passar aqui rapidinho. Que é só pra... Demonstrar mesmo pra vocês como é o jogo. Eu vou ficar tentando... Mostrar tudo consigo. E ele já trombo na outra joaninha. É... Não consigo fazer. Pra gente chegar no terceiro ato, Que é onde a gente vai encontrar, Pela primeira vez, o Dr. Robot. Eu vou passar só com 7 moedas mesmo. Tá vendo que não apareceu o ring aqui. Porque eu não consegui 50 moedas. Eu consegui só 7. Moedas não. Anel. É... Confusão aqui. Eu sempre falava moedas com moedas mais novas. Por isso. Aqui o ato 3. Ele já começa sem moedas pra pegar. Só com uma televisão aqui em cima, escondida. Que também tem uma estrela. Igual aquela lá que a gente foi agora, pô. Então... A gente tem que chegar no final desse mapa aqui pra implementar... O nosso odiado, o Dr. Robot, ou Dr. Eggman. Depende da versão do seu Sonic, ele tem um nome diferente. Vocês podem ver aqui que ele conseguiu passar rápido. É um lugar que normalmente você não... Se mata um pouco, eu consegui vir por cima. Que é mais fácil. Eu vou tentar... E... Ai... Morreu. Foi espetado três vezes, o coitado do Sonic. Ele perdeu o escudo, perdeu as moedas e morreu. É, é impressionante. Eu tô num dia muito ruim hoje. Já perdi duas vidas aqui tentando passar essa parada. Vambora. Vou tentar... Agora fazer menos feio, né? Tá, bom. Lá pra cima. Ver que agora eu não consegui... Ir do jeito que o final, ó. É... Tem vários caminhos diferentes aqui no Sonic. Aqui tem outra televisão. Tá, lá. Tá, eu catei outro escudo. Que maravilha. Ainda bem. Sem escudo ali é triste. Tenta evitar aqueles espinhos que tem ali em barco. Porque eles são... Quando você tá sem o escudo, eles são tristes. Vamos pegar. Aqui eu posso passar, tá vendo? Aqui tem outra coisa. Tem um anel. Quase todo coqueirinho... Vários coqueirinhos aqui da fase tem um anelzinho. Tem alguma coisa. Toma cuidado com o espeto. Porque o espeto é triste pra morrer. Eu acho que naquele coqueiro aqui, ó. Nesse coqueiro. Esse aqui tem um, ó. Tá vendo? Só que você tem que vir muito rápido. Pra conseguir pegar ele. Vamos ver se eu consigo pegar. Eu não consegui. Tá, vamos mostrar o Dr. Robotnik. Pra vocês. Isso, Dr. Robotnik. Você tem que... Você mata ele. Você tem que... Bater nele. Você tem que tomar cuidado com essa bola aí. Essa bola, ela... Se de acertar, você perde as moedas. Como eu tô com o escudo, eu vou perder o escudo. Quer ver, ó. Depois se ele trombar de novo comigo, eu vou perder as moedas. E depois eu vou morrer. Você tem que acertar ele mais ou menos umas sete vezes. Sete, oito vezes. Assim. Bom, você vai encontrar ele várias vezes no jogo. Não é só uma vez. E quando você passa, ou termina a fase, depois de matar ele no terceiro ato, tem sempre uma cápsula dessa aqui, ó. Que o Sonic tá aqui tentando empurrar. Essa cápsula tem o quê? Tem vários bichinhos dentro. Vocês perceberam quando eu tava matando os robôzinhos no meio da fase, tem uns animaizinhos de dentro. Aqui na Green Hill Zone, saem coelhos e passarinhos. Na próxima saem... Acho que é tipo um bebezinho e uma raposa. Eu não tenho certeza. Mas cada... É... Fase... Tem uma diferença. Tem uns bichinhos diferentes. Aqui na Marvel Zone, ela é um pouco mais justicinha. Se não vier aqui mais pra frente, aqui eu não vou conseguir ir correndo. Vou ter que ir parando e tal. Olha, um bebezinho ali, quando... Saiu, né? Vamos ver o próximo. Ai, morri. É que... Eu não sou muito bom nessa fase. Não mesmo. Eu sempre penava nessa fase. E aí, certas coisas nunca mudam. Bom, aqui... Você tem coisas escondidas. Igual a outra fase. Só que voltará um pouquinho mais fácil. Deixar. Também estão aqui no cantinho. E funciona do mesmo jeito. Você junta 50 anéis. Você consegue ir pra... Bônus Stage. Você precisa ir pra Bônus Stage pra pegar as Charles Emerald. Aqui você tem que tomar cuidado pra não ser esmagado, pra não morrer. Então, a graça do Sonic é essa. Uma fase você tem que ir rápido. Na outra fase você tem que... Consig... Ah, não. É uma raposinha, né? É... É... Na outra fase você tem que... Pensar, igual aqui, ó. Se eu pisar nesse negócio... Tá subindo, certo? Mas só que se eu levantar ele já cai de novo, ó. Eu vou pôr aqui um negocinho pra ele subir. E assim eu vou indo. Vou misturando velocidade com raciocínio. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero vocês... É... Mais vezes aqui no meu blog. Então, até o próximo GameCast aqui no GameSample.